Abertura 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 efendim Use حst de ligne Les deux par ballon Les deux par ballon Se verrouvent Nous sommes iles ook Nós nos ajudamos com a torre. Nós nos ajudamos com a torre. A torre que nós nos ajudamos com os empregos. Nós nos ajudamos com muita força. Não nos ajudamos. E, no final, foi um campeão de PiaGT. Não nos ajudamos com a torre em Firas Al-Karim. E a volta de Flax. Foi o que eu escrevi com a torre. E o que podemos dizer é que, na torre, foi uma torre em torre. e o fator, eu especializamos um jogo com a final. E a fator com fator, ele falou que não consegui chegar ao final. E não consegui fazer o final, mas agora, o fator com a finalidade, ela se torna bem pouco, onde ela foi da minha segunda final. Renata em final, foi o Eiffel que estava no final. Nós precisamos ter uma equipe entre a final. A finalidade, lá nos campeonatos, como Tepé Mazambé, Nadim Sahel ou Badjaya, e nós temos uma equipe fora da igreja. Isso significa que a fator tá equipada no Africa. Não nos ajudamos, no final. No 14 matchs que fizemos na Copa, nos ajudamos a 1 em Ugoanda, nos jogamos no Legião. Isso significa que nós vamos progredir, vamos fazer o nível da Copa da África. O primeiro ano, eu fui com a Zé Málek. O primeiro ano, nós vamos fazer o final. Vamos fazer o final. Espero que este ano, vamos aprender, que este ano, vamos fazer o campeonato, que vamos fazer o campeonato da Copa. E o ano que está chegando na Champions League, vamos fazer o mesmo nível. Obrigado por assistir. Eu sou fiel de meu clube, agora temos que voltar para o avan. Então, vamos falar de nós para o futuro. É isso que é bem, após essa eliminação, eles estão jogando na Copa do Tron, eles estão jogando na Copa do Tron e estamos jogando na Copa do Tron e estamos jogando na Copa do Tron que derrindo no match nul, que derrindo físicamente ou mentalmente. Nós temos o objetivo. Nós temos a chance de conseguir entrar no final, para que possamos ter uma fresca. Inchá-Allah, nós temos um bom resultado. Inchá-Allah, Fiddar, nós temos o termo final.